Olá do Youtube, aqui é o Dener, Dener é aí, então seja bem-vindos a mais um vídeo aí no meu canal Deixa eu tirar a placa aí de ser inscrito aí pra você não ver como é que tá ainda aí Então beleza galera, vou estar mostrando aí pra vocês o que que eu comprei então aí Já viram aí no título aí, vou comprar um notebook aí Vou mostrar agora pra vocês, beleza? Galera, e se você não é inscrito lá no meu outro canal galera, lá saiu o vídeo aí, vai tá aí na descrição Acho que vai tá na descrição aí, comando a placa lá de ser inscrito, beleza? Se você não viu ainda vai, corre lá ver, beleza? Então vou mostrar agora pra vocês aí, deixa eu tirar umas coisas aí pra não estrovar aí no nosso vídeo Tá pega! Então galera, vou mostrar aí pra vocês o meu notebook aí Aqui é o meu notebook galera Tá ácido então aí, beleza? Estou, vou estar abrindo aqui E aí galera, assim é o... O notebook aí Acho que tá meio escuro galera Tá aí, proteção no teclado aí Aqui tá meu notebook galera É isso aí, aí tá meu notebook aí Galera, vou dar uma ligada aí pra vocês verem Enquanto isso galera, enquanto ele liga Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei também galera Eita Coisando aí Galera, olha o que que eu comprei velho É isso aí galera, aí tá pega Comprei um mouse aí Não sei se vai dar pra focar muito bem a câmera hein Beleza? Um mouse aí também Deixa eu botar a minha senha aqui Então galera Peraí a senha velho Caraca Mulher Querei a senha velho Que merda tio Galera, será que eu esqueci minha senha velho? Não é possível Rapaziada Mas olha galera Daqui a pouco Quando eu conseguir a senha Eu volto, beleza? E aí galera Voltei Dei uma testada E consegui, beleza? Vou adicionar o Só o Mouse aqui Beleza galera? Então é isso aí É o notebook aí Não sei se tá Focando muito bem aí Beleza galera? Estou gravando esse vídeo De noite aí Porque Não sei quando eu vou levar Vai que seja amanhã Sentar aqui na cadeira Vai que seja amanhã galera Que eu Eu levo o note lá Pra instalar um joguinho Um GTA Aí Um Farming aí também Beleza? Então galera Se você gostou desse vídeo Deixa o seu joinha aí O like O like é muito importante galera Então Muito obrigado Aos 100 inscritos novamente Vocês são foda galera Deixa eu ver aqui Não vou mostrar a placa Pra vocês Vai tá lá no meu outro canal galera Beleza? Sai o vídeo ontem lá Então Tá bom galera Acho que é só velho Acho que não tem nada Pra fazer aqui mesmo Acho que não galera Então Então Tem nada Só Nada mesmo É só nada É só nada galera É só nada Tá louco Vocês nem vão ver Como eu deixei o like Vai Como é que eu fiz lá Beleza galera Então Então Tá bom Assim galera Está aqui meu Tipo Meu setup Minha arma Tá meio torta Galera Agora eu preciso De ajuda de vocês Velho E Comenta aí embaixo galera Se não Olha galera Tem que comentar Desgramado Desgramado Por que que eu falo isso? Desgramado Beleza galera Então Me ajudem A decidir galera Que lado eu boto Aquela placa De ser inscritos Aqui galera Ou nesse lado de cá Vocês escolhem Qual lado vai ficar melhor Beleza? Então Aí fica A ideia de vocês Tem que comentar galera Tem gente Acho que não Tem conta No youtube Sabe E Tem gente Que Não consegue Comentar Mas não sei por que De certo Não tem conta Ou preguiça De comentar galera Vocês tem preguiça De comentar É Tem preguiça De comentar Já sei Vocês tem preguiça Né É muita preguiça Vocês tem né De comentar Um ou dois Por aí Três Comentando Comentando É Comentando Beleza Então Então Vocês que Decidem galera Se vocês não Decidem Galera Eu vou botar Um card Aqui Não sei Que lado Vai ser Vai aparecer Nessa parte Por aí Vai aparecer Que lado Eu boto No lado A esquerda E direita Tá Beleza Galera O esquerdo É aqui Lado Do Dender gameplay Pra cá E o Dender gameplay Pra lá Galera Esse é o direito E esse é o esquerdo Beleza Vai assim mesmo Então galera Então tem que comentar Beleza Não tenha preguiça De comentar Velho Não preguiça Tira a preguiça Pro lado Velho Não pode Não pode esquecer De comentar Velho Beleza Então Vou finalizando O vídeo Por aqui Espero mesmo Que vocês tenham gostado Do meu notebook Uma foda Eu mostrar novamente Pra vocês Dá pra ver Tem o celular Ali dentro Velho Como é que tá Filmando o negócio O mouse E aí galera Beleza Então galera Não 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 pensa Coisa aí Galera Se vocês viram A coisa mal Não Não dá Importante Porque não é nada É só o único Potinho Que eu tinha Distinto Beleza Tá galera Então Vou finalizando O vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Então Ative as notificações Pra não perder Nenhum vídeo E se inscreve no canal Porque Todas as segundas-feiras Quartas e sextas Tá saindo vídeo Aí Beleza Então Galera Ou outros dias Também na semana Já que galera Não saiu vídeo Na segunda Porque eu tava Gravando Aquela da casa Lá Beleza E aí Eu não consegui Postar a noite Cês viram lá Que a galera Chegou a noite Lá Tá louco Imagina se não tinha Lá a noite Mata Mas nós tava Com lanterna Galera Aquela Lanterna Que eu botei Tipo no rosto Aqui Mas ficou Uma merda Né galera Uma merda Tá beleza Então galera Até a próxima Então Falou Valeu É nóis Fui Fui Tchau Tchau